Algum tempo atrás, ouvi uma história que me marcou muito. Um jovem usuário de drogas decidiu roubar a bolsa da própria mãe para poder sustentar o vício. Porém, antes que saísse do quarto, sua mãe ouviu, e decepcionada pediu para que ele devolvesse o valor. Mas ele, violentamente, no ato de um viciado desequilibrado, jogou a mãe contra a parede, deixando-a desacordada. Depois, sem prestar ajuda, fugiu do local para comprar drogas. A partir daquele dia, aquele jovem nunca mais teve paz. Quando a lembrança de ter machucado a própria mãe vinha à sua mente, o desespero tomava conta do seu coração, e ele mergulhava no mundo das drogas na tentativa de fugir dele mesmo. Porém, quanto mais o tempo passava, o peso da culpa só aumentava. Até que um dia ele decidiu pedir perdão, mas não sabia se sua mãe o aceitaria para um diálogo. Para certificar-se, o rapaz decidiu escrever uma carta com as seguintes palavras. Mãe, o que eu fiz para a senhora é impendoável. Eu sei que não tenho mais direito de seu amor, porém gostaria de pelo menos ter a chance de me desculpar pessoalmente. Se a senhora aceitar me receber, me dê um sinal. Amanhã coloque um lenço branco na frente da porta da casa. Assim, quando eu me aproximar e ver o lenço, saberei que fui aceito. No outro dia, o rapaz pegou o ônibus e foi em direção à casa da mãe. Mas quão grande foi sua surpresa ao ver que não havia nenhum lenço branco na porta da casa. Aquela velha senhora correu pela vizinhança no dia anterior e emprestou diversos lençóis e toalhas brancas e espalhou por toda a casa, no telhado, nas árvores, na cerca. A casa coberta de branco gritava para aquele jovem. Embora você tenha me machucado, eu ainda te amo e te aceito. Sabe, se o amor imperfeito de uma mãe por seu filho já é tão grandioso, quanto maior é o amor de Deus pelo ser humano. Esse amor incompreensível é que motivou as palavras do Salmo 31, verso 22, que diz Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz quando clamei por teu socorro. Ouça bem o que eu vou te dizer agora. Enquanto você não desistir de pedir ajuda, Deus nunca desistirá de te ajudar. Sempre que você voltar, Ele sempre te aceitará. Tenha certeza que o perdão de Deus sempre é maior que os teus pecados. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.